Família Veteranos Cancio da Silva considera médico e Hospital Nacional Guido Valadares ladunfo o atendimento dia a veterano Cancio. Veterano Cancio da Silva aliás Badinas Lemorai, ha coto ís e Hospital Nacional Guido Valadares e ela não se anulis em rua o fulho de novembro e de tucunen, liu minuto, hat nulis em lima horas timor-leste. Do ir diagnóstico médico, não é que tem desconfia e tem moras tuberculose. Família Matibian descontente o atendimento médico e Hospital Nacional Guido Valadares tam a desconfia e tem mal tratamento, não discriminação e atendimento, nem bem resulta veterano Cancio Maté. Família Matibian Saturnio da Silva Hateten, veterano Cancio tam a hospital Rauhúsi Loronghat, fulham novembro e torracoto ís e a loronça nulis em rua fulham novembro, mas bem lá e é doutor especialista o atendimento, não lá e equipa veteranos nem, mas mais visita Matibian e hangueve. Minha minha cara catóba, publica toma catáqui, por sei dia 12 de novembro, do ir em novembro em novembro, se telah conona tem minha mão, tem minha família e tem minha colega, Cancio da Silva, me beho codigo, badinas lemorai, amigusi família badinas lemorai, ladun satisfazho atudica, atendimento, o hospital nasional Buda Valdares, nem bem a kahalo diskriminativo, e atendimento, e já, o ministério do estado comatente, o ministério do levante, o secretário-estado, atendimento, a total toma atenção e valorizar a Saúdozo Sira-Nibemak-Sei-Morris. Também basear os factos que acontecem. Saúdozo, no município de Viqueque, dia 4 de novembro, está no Hospital Nacional de Vida-Vandares. Atenção do Hospital Nacional de Vida-Vandares é o atendimento de Vida-Vandares adecuado. Atenção do Hospital Nacional de Vida-Vandares é o atendimento de Vida-Vandares. A Secretaria de Estado está instalando a direção do município para atender os veteranos. Atenção do Hospital Nacional de Vida-Vandares é o atendimento de Vida-Vandares. Atenção do Hospital Nacional de Vida-Vandares é o atendimento de Vida-Vandares. Atenção do Hospital Nacional de Vida-Vandares.